Vamos falar de coisa boa? Você vai ver agora um projeto de uma escola municipal em Goiânia que ajuda pessoas carentes e o meio ambiente. A repórter Camila Rodrigues mostra pra gente. A banca de roupa estava bem movimentada. A Sara já sabia até onde que ia usar as peças novas. Vou pro shopping, vou pra alguns lugares, bem legal. Além de roupas, quem foi até a escola também pôde pegar frutas, verduras e legumes. Tudo fresquinho e o melhor, de graça. Eu acho bom pegar, porque às vezes não tá difícil as coisas pra comprar, só que você tá ganhando. É bom pra comunidade juntar um pouco o pessoal, né? O projeto chamado Sacolão é uma iniciativa da escola municipal Marco Antônio Dias Pereira, que fica aqui no setor Estrela Dalva, em Goiânia. E funciona assim, a população arrecada, junta material reciclável e traz pra cá. Esse material reciclável é pesado e depois é vendido. E aí, em troca, essas pessoas podem escolher uma peça de roupa ou um par de sapato. Elas também passam por palestras, ganham conhecimento sobre o meio ambiente e também podem levar pra casa até alimentos. É uma espécie de ganha-ganha, ganha a população e o meio ambiente. Ele é utilizado de ações dentro da escola pública, porque nós vimos a necessidade de começar, se é que já não fazem, trabalhos de sustentabilidade e de coleta seletiva. Justamente pra qualidade de vida ambiental mudar. Porque o que a gente precisa de fazer hoje é ter essa mudança na qualidade de vida ambiental das pessoas. E aí, o que a gente precisa de fazer hoje é ter essa mudança na qualidade de vida ambiental das pessoas.